Música Especial Casa dos Segredos Bronca Casa dos Segredos João trocou de namorada com o irmão Pedro Esteve apenas 3 semanas na casa mais vigiada do país Mas resolveu agora abrir o jogo sobre a sua vida Namoros, paixões, sexo e tudo sobre o seu terrível segredo e do irmão Música Foram só 3 semanas mas João não se arrepende de ter participado no reality show da TV Casa dos Segredos Música Na realidade, quem se inscreveu foi o meu irmão Pedro Tive de pensar muito até aceitar Pois estava a trabalhar numa loja de telecomunicações Mas o meu patrão ajudou-me a tomar a decisão Porque me concedeu uma licença sem vencimento Conta o jovem Música Para entrar no programa de Manuel Luiz Golcha O jovem de Valongo pôs uma condição a si mesmo e garanti que cumpriu Música Não me queria envolver sexualmente com nenhuma mulher Porém, foi a cama de Karina que acabou por ir parar Era uma missão Estive num impasse para dizer que não Faça o que tinha prometido Admite Música Tínhamos de dar a entender que passamos a noite juntos Decidiu-se fazer aquilo na noite da festa Porque achamos que, com o álcool, as coisas iriam ser mais genuínas Música Lembro-me de que a Karina tinha uma estratégia para os outros concorrentes Acreditarem que se tinha passado alguma coisa Mas cheguei à cama e adormeci Descreve Música Adormeceu? Sim, João lá adianta que lhe deu uns beijos no ombro De modo a fazerem uns sons sugestivos no quarto Mas não mais do que isso Música Não ia chegar a vias de facto com a nenhuma mulher ali dentro Nem com a Sofia Nem com a Joana Se, o assegura No entanto, refere que quer conhecer melhor Joana Quando ela sair da casa Não só a Joana Se, embora sejamos mesmo muito parecidos Mas também queria conhecer a Gabriela Confessa, a rir Música É uma mulher interessante Que está limitada ao César E tem algo de especial Vamos ver no que dá Música Mas desta vez sem trocas e baldrocas com o irmão Sim, porque Pedro e João já trocaram de namoradas no passado O que acontece normalmente é que quando um de nós acaba uma relação A ex vem sempre queixar-se ou falar com o outro Música É engraçado E sim, já trocámos de namorada Já estivemos com a mesma pessoa Não ao mesmo tempo Sexualmente nunca trocámos mesmo Mas de resto, conta feliz Música 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 Música